Rapaziada, bora assistir esse vídeo maravilhoso A Vingança é o Prato que se Come Frio! O que que tá acontecendo aqui com a Beatriz e com a Gabi? Caramba, hein? Faz muito tempo. Tô louco pra saber, que curioso. Eu não venho aqui em casa gravar pra vocês. Bora! A verdade é que depois que eu... Bora, 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 bora! Eu basicamente tô morando com ele e eu tenho vindo pouco aqui em casa. Eu preciso passar mais tempo com os meus pais, então hoje eu vim aqui pra fazer uma surpresa... É! É! Surpresinha pro papai, pro Chu e pra Chu! Pra família mesmo, sabe? Eu acho que vai ser muito gostoso, eu já vou começar a organizar tudo e é isso. Vai dar merda. Oi? Alô? iFood? Aham. Ih, já veio. Pode deixar entrar. Chegou a comidinha, certeza que é a Gabi's. Tchau. Quando você quer postar com o que é a Gabi's? iFood? Oxe, eu não pedi iFood. Minha mãe não sabe que eu tô aqui. Nem meu pai. Ninguém sabe que eu tô aqui. Olha a merda acontecendo. O que foi pro meu irmão, pra Camille? Enfim, deixa eu ver se eles estão aqui. Mas eu acho que não tem ninguém aqui em casa. Camille? Camille? Não tem ninguém aqui. É, eu acho que vocês não sabem, mas estão sabendo agora em primeira mão. Esse quarto não é mais meu. Agora as minhas coisas ficam nesse quarto aqui. Bom, o motivo é claro, né? Eu não... Como se tivesse uma merda, né? Eu tô aqui mais aqui, na casa dos meus pais, então... A mina mora numa mansão, viado. O que é isso? Porque ele tava parado, né? Então eu passei pro meu irmão. Enfim, é... Tá, pelo visto, eles não tão aqui. Não tem ninguém. E tem um iFood chegando. Enfim, eu vou abrir aqui. Tá, então mostra pra mim o que é esse vídeo que eu tô assistindo, que até agora não tô... Eita porra, cachorro só tem pio na cara? Não tem cara, é comida. Relaxa que é comida. Oi! Ah... Ah, que comida gostona! É a comida favorita do esquilo. A comida favorita do esquilo. Bora, Rê? Gabi, o que você tá fazendo aqui? Romeu, calma. Você pode... Eita puta puta! Você pode morrer ela? Sim! O que você tá fazendo aqui? Eu fui conhecer essa casa, Bia. Como assim conhecer a minha casa? Ai, minha filha, minha filha. Queria ver como funciona aqui, como tá. Gabi, como que você ficou sabendo aonde é a minha casa? Só me explica. Você sabe, né? Eu sei de tudo o que eu quero. Eu faço tudo o que eu quero. Eu tenho tudo o que eu quero. Ih, a menina virou traficante. Você é meio louca, né? Meio passada das ideias. Meu Deus do céu. Olha aí, minha casa bonita. Ih, vai roubar tudo. Já era, acabou. Você vem fazer aqui. Você quer o quê? Você quer mais dinheiro? Você quer mais o quê? Porque eu não te entendo, cara. Você... Você... Deixa eu te falar. Você realmente quer o esquilo? Você não quer, né? É tudo mentira. É tudo pra... Pra você ficar perto da gente, né? Você vai saber o que eu quero te achar. O meu quarto? Sim, aonde que é? E nem o quarto ela tem mais. É, eu não tenho mais quarto aqui, sabe? Aqui é a casa dos meus pais. Eu não tenho mais quarto. Eu não tenho mais quarto aqui. Mas eu quero saber onde é. Ah, entendi. Me mostra, filha. Somos amigas. Desde quando nós somos amigas? Eu acho que nós nunca fomos amigas. Meu Deus do céu. Não. É isso que dá, Beatriz. Pagar a giota pra ficar com seus amigos. Agora tu tá lascada. Ela vai levar 50 bandidas na sua casa, filha. Se ferrou e bem feito. Quem mandou fazer isso com o meu amigo esquilo? Não, não é nesse. Não, não é nesse. Não é nesse. Beatriz, você escondeu isso tempo, Gab? Ai, meu Deus. Viu? Esse quarto não é meu mais. Que coisa linda. Ô, Gabi, esse quarto não é meu. Na sua cama. Gabi, esse quarto não é meu mais, tá? Esse quarto é do meu irmão agora. Então você vai ver que não tem nada meu. Ó, tem coisa de tênis. Campeonato de tênis. Torneio de tênis. Coisa, isso daqui é tudo da minha cunhada. Isso é da minha cunhada, você lembra? Tá, e onde tá essas coisas? Me mostra, eu quero ver. É, filhota, a vingança é um prato que se come fio. Eu posso até te mostrar a cara. Aqui é o quarto de visita. Aqui é o quarto de visita. Ai, que lindo. Ó. Ah, alguma coisa vai acontecer nesse vídeo. Não é possível que ela só... Eu tô assistindo um conteúdo que a porra da ex-esquilo só vem com a casa dela. Com o meu irmão e agora eu deixo as minhas coisas aqui. Ai, me mostra onde tá tudo. Ai, eu deixo algumas coisas aqui minhas, tipo... Hã? Sapatos, algumas roupas, porque não cabe lá no apartamento. Que linda, papi. E a atriz, é um sonho. Gabi, é, eu não tô entendendo, assim, você veio aqui pra quê? Pra, tipo, a gente conversar? Você quer mais dinheiro? O que que é? Me explica só, só pra eu saber. Só pra eu saber. O que você acha de... O que... Eita! Vai pular da sacada! Vai pular da sacada, F! A primeira mossa da mitologia Caetano! Vamos! Vamos! Quem vai ser Edna Ciberino? Quem vai ser Edna Ciberino? Será que é a Gabi? Será que é a Beatriz? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Não, não, Gabi, não, juro, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ih, carais. Isso sem tela. Aí fica ouvindo um... Fica quieta. Isso aí não pega legal, não. Fica quietinho. Ninguém vai saber de nada. Fica quieta. Ninguém vai saber de nada. Fica quieta. É assim, é assim. Ó, viu? Fica quieta. Que isso? Não quero ouvir mais um pio. Eita! Eu vou te aproveitar tudo isso. Meu Deus. Fica quietinho. Poxa, fica bem quietinho aí. Agora a gente vai ver como funciona essa casa. Puta que pariu. Prazer. Agora eu sou a nova Beatriz Moreno. Vamos lá? Mano, e tava todo mundo shippando essa louca com esquilo. Ela é um monstro. Tudo isso. Deixa eu ver se ela tá bem quietinha aqui. Antes de começar. Ela é um monstro. Eu vou assinar o OnlyFans dela. Eu vou te dar uma sapatada na cara. Eu vou te dar uma sapatada na cara. Eu vou te dar uma outra. Eu vou te dar um quarto. Agora a sua vida é minha. Minha vida é sua? O que? Você tá ficando doida, menina? Você tá ficando doida. Gabriel, Gabriel. Agora ela não sai mais daqui. Verdade. Nem você sou inútil. Porque se você tirar a mão da maçaneta, ela pega e abre. Burra. Fica aí bem quietinha. Agora vocês vão ver. Ah, pelo amor de Deus. Ô Beatriz. É só você abrir a porta. Não tem nenhuma chave do lado de fora, minha boneca. Pelo amor de Deus. Olha a merda que tu tá se enfiando por ser burra. Olha a merda por ser burra. Que ia ter a vida da Beatriz. Vou dar uma olhadinha nesse quarto aqui. Deve ser o quarto da mãe dela. Deixa ela gritando. Gente. Não, é só pegar. Gente. Olha esse quarto aqui. Olha esse closet. Socorro. Gente. Olha isso. Vocês estão vendo. É legal que o vídeo tá 5 FPS. Essas bolsas. Olha isso. Daqui eu não vou sair. E já vou começar a pegar algumas coisinhas pra mim. Olha essa bolsa. Isso é a minha cara. Eu com certeza vou pegar ela pra mim. Agora eu vou aproveitar aqui um pouquinho do meu novo luxo. E já já vocês vão ver o que eu vou fazer com aquela menina lá. Vocês viram perda e presbeta. Eu só tô começando. Essa Beatriz deve estar até agora. Ela tá entrando até a porta que já tá aberta. Tchau, gente. Beijo. É nóis.